Filipe, a pergunta é véia. A piadinha é véia, mas eu vou contar hoje pra você pela primeira vez. Por que que o caipira põe a mão assim pra enxergar longe? Assim, ó, pra enxergar longe. Por quê? Porque se ele põe assim, não enxerga. Ai, pau das ervas. O pessoal falou que eu ainda caio nas tuas piadas, pau das ervas. Mas a piada é pra cair sempre. Pode vir aqui. Pode vir aqui que eu tenho uma... Pau das ervas, o que eu ia perguntar era o seguinte. O que você perdeu aí que você tá olhando pro chão? Você tá procurando o quê? A resposta pra pergunta que você vai me fazer... Tá, então deixa eu fazer a pergunta primeiro, que a pergunta é meio estranha. Eu não sei se você sabe não qual é não. O nome é... O nome é um nome bem... O pessoal falou que era complicado porque o nome é complicado. Purso aberto. Ó lá, hein? Ó. Tô com aqui, ó. Com a folhinha. Então vamos lá. A pergunta é... É uma dormência na mão por causa do túnel do carpo. Túnel do carpo? Dormência na mão. Aqui, ó. E o que é o carpo do túnel do carpo? Não, é... Antigamente ele falou que era púrso aberto. Quando a gente tinha preguiça de trabalhar na roça, nós botava um bando de coisa que se empreendia. Papai, não posso trabalhar porque eu tô com o braço duro. Eita. Era esse trem aí. Então, o que que é bom pra resolver essa questão tão difícil? Eu vou catar um pouquinho no meio do mato, ó. Ah, tá no meio do mato a minha horta, né? Sim. Tá, mas é pó das ervas, tá certo? Conhece essa? Vamos ver se o Felipe tá bom na memória. Que planta é essa? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é melhor. Ah, já peguei já, Paulo. Mostrou as folhinhas. Essas aí, as sete sangrias. As sete sangrias. Mas você sabe o que que eu peguei? Porque o caule dela ali é meio vermelho. Parece que tá com sangue nas veias. Ah, viu? Aprendeu. É assim mesmo que aprende. A gente presta atenção. E daí vai falar. As sete sangrias trata essa questão aí do túnel do carpe. Mas cadê? Mostra lá de novo, pessoal. Vê? Porque eu queria ver a florzinha dela aqui na ponta. Tá quase brotando aqui na ponta. É, eu tenho... Segura aí, segura aí. Eu tenho ela pra você que é o nosso freguês pedir em extrato. Em gotinha. É, eu quero gotinha de sete sangrias. Aí a gente manda pra vocês. Tá? E ela vai tratar dessa questão do túnel do carpe. Ela vai tratar de circulação. Ela vai tratar do coração. Ela vai deixar você, se não, bonito, saudável. Que já é um bom começo. Tá certo. Ô, Paulo das Ervas. E aí, como que faz, no caso, se a pessoa tiver com ela no quintal? Daí, ela pega uma plantinha desse tamanho assim, ó. Dez centímetros, tá? É. E coloca em dois copos de água, ferve, faz o chazinho e toma o chazinho. E aí, ela tomou uma vez só e pronto. Já era. Tomou uma vez só por dia, durante mil dias. Ah, tá. Tá. Um copo de chá toda tarde. Essa planta também, ela é ligeiramente diurética. Tá? Então, se tiver alguma sujeirinha de colesterol, triglicérides, rímel devagarzinho, ela ajuda a funcionar, tudo isso. Então, ela é maravilhosa. Ela é pra fazer no período da tarde, é isso? É, toma no máximo três horas da tarde. Toma de manhã e três horas da tarde. Porque ela pode fazer, aumentar a diurésia noturna. Tá. Tá, o Felipe falou que ele queria fazer xixi na cama, ver se era gostoso. Tem um vídeo que nós falamos sobre isso, né, Felipe? Isso. E você não conseguiu fazer ainda? Ele já tá lá. O xixi na cama? É. Você já conseguiu fazer? Não, eu não consegui fazer xixi na cama, mas o vídeo tá lá. Ah, boa. Você já conseguiu fazer xixi na cama. Mas foi bom você falar sobre isso daí, porque o pessoal falou que a gente nunca fez um vídeo assim. Claro que fizemos. Já tá aí, né? Fizemos do xixi na cama, fizemos da incontinência urinária, fizemos um monte de vídeos desse recente. É só fazer a maratona Paulo das Ervas? É lógico. Ó, tem 1.400 vídeos no canal, gente. Dá pra vocês assistirem um por dia, por 5 anos ele assiste tudo. Olha aí, ó. Não é muita coisa. Tá certo. Ô, Paulo das Ervas, então, tá certo. Dessa forma é assim. De manhã e de tarde. E se for o extrato? Trinta gotinhas e meio copo de água de manhã e à tarde. Ah, tá. Então ele vai seguir o mesmo protocolo. É, o mesmo protocolo. Só pedir lá o extrato que a Isabela, né? Nossa moça aí que assistente de WhatsApp. Porque, Felipe, eu tô chato, eu não atendo a WhatsApp, falaram. Eita, e aí, Paulo das Ervas? Você percebeu isso? Ah, Paulo das Ervas. Que eu não atendo a WhatsApp? Então, eu não atendo a WhatsApp, porque a Isabela é que atende a WhatsApp. Você vai lá no WhatsApp pra pedir por mensagem. Por mensagem, vai mandar mensagem. Eu quero o extrato de setangria. Aí a Isabela passa o valor, passa o valor da despesa de envio pra você. Não discuta comigo o preço do envio, porque o preço do envio não é o calculo, é o correio. O correio retira aqui e entrega na sua casa. Então tem o valor da postagem da sua agência até a sua casa. E tem o valor da retirada. Né? Vamos brigar comigo agora. Ele cobra pra retirar e cobra pra entregar. Se você mandar o seu nome, endereço certinho, ficar na sua casa esperando. Dois, três dias você recebe. Se você der o endereço errado, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. A cada ele que vai e volta, eu cobro uma corrida nova do correio. Tá certo. Porque o correio não é meu por enquanto. Eu tô querendo comprar ele, mas desistir de vender. Eita. Ô Paulo das Ervas, agora eu vou estender essa pergunta. E se a dormência for nos pés? Mesmo processo. Que veio uma pergunta bem diferente, Paulo das Ervas. A pergunta foi o seguinte. A pessoa falou que tem dormência no meio das costas. Mesma coisa. Eu durmo o corpo inteiro. Eu deito na cama e durmo. Tem como dormir na sua cabeça e o resto do corpo fica acordado. Então, e por que que ele, por que que as costas dele dormem? Agora eu fiquei encucado com essa pergunta. Ele falou assim, ó. É que tá com má circulação nessa região aqui, ó. Tá com má circulação. Deve estar com colesterol nas alturas. Parece que vai ter um infarto. Não vai. É só má circulação. Cuida. As ervas medicinais cuida, protege, previne, cura e zela da sua saúde. Então, Paulo das Ervas, também a gente pode indicar aquele vídeo que você fez da fibra do trigo? Também pode indicar o vídeo da fibra do trigo, é. E aí ele pode juntar junto com esse daí, com a sete sangria. Pode. Porque eu ia fazer um vídeo só com essa pergunta dele. A pessoa chegou e falou pra mim uma coisa, Felipe, interessante. Agora, agora eu vou te pegar um negócio muito louco. A pessoa mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Seu Paulo, eu pratico esporte, levantamento de garfo, né? É. Eu pratico esporte, eu tenho alimentação natural. Eita. Eu corro, eu ando, eu caminho, eu trabalho num trabalho que tem bastante movimentação. Não como carne, não como massa, não como macarrão, não como lasanha, não como nada das coisas. E o meu colesterol tá alto. Por que que o seu colesterol tá alto? Porque o colesterol tá gritando pra você que você tá precisando de nutrientes no seu corpo. Então, você tem que procurar um nutricionista, que não é o Paulo das Ervas, e pedir pra ele arranjar uma suplementação nutricional adequada, corrigir a sua saúde. Sabia, Felipe, que eu não acerto tudo e nem faço todos os protocolos? Alguns precisam outras pessoas fazer? Só. Entendeu? Nesse caso aí, da pessoa que fala assim, eu fiz tudo pra ter uma vida saudável e estou doente, então vai ter que ver onde é que tá aí, falhando aí, pra ter um protocolo de saúde e longevidade. Certo. Ô, Paulo das Ervas, o pessoal sempre pergunta assim, essa parte da dormência, tem algum lado que é emocional? Não, é má circulação mesmo. Ah, então não tem nada a ver. Má circulação mesmo, é porque o sangue tá sujo, tá tenso, tá tóxico. Ah, tá. Daí não vai dar esses processos. Então tá certo. Paulo das Ervas, aí eu pergunto pra você. Felipe, eu atendi uma mulher que ela ficou assim, Paulo das Ervas, Paulo das Ervas, Paulo das Ervas, Paulo das Ervas. Pra você é a Filipe Aleoa? Eita! Eu chamei ela Filipe Aleoa. Mas aí eu ia perguntar assim, Paulo das Ervas, pode se inscrever? Filipe Leão, que descoberta. Gente, se inscreva no canal, bata o sininho, dá joinha, dá um valeu, acompanha a gente, assista nossos vídeos, se você gostar, continua assistindo. Se você não gostar, assista até aprender a gostar. Tá? Ótimo, então tá certo. Nós estamos aí com meio milhão de seguidores, né Filipe? Quase. Bastendo a gigantesca fase aí do meio milhão de seguidor. Pois é. E eu queria agradecer a cada uma dessas 500 mil pessoas aí que tá inscrita no canal. Se cada uma dessas 500 mil pessoas pedir pra mais um, só umzinho, se lá inscrever no nosso canal, Filipe Leão. Nós chegamos no milhão. O que acontece quando nós chegamos no milhão? Banho de fogo no Filipe Leão. Banho de fogo, hein? O Celta era os melhores guerreiros da época. Viu? Tem cultura aqui. Dá joinha no canal, dá joinha, bata o sininho, corre lá. Chama o seu vizinho pra assistir o nosso canal e até o próximo vídeo. Aí, valeu! Eu tô balançando a mão pra caramba, assim, né? Sabe por causa do quê? É. Pra mostrar que eu tenho duas mãos. Eu tô despojado hoje. Puta, como é que eu tô dizendo? Eu tô tão contente. Pensa num cara feliz. O Felizber do Arte. Tchau! Fala, Paulo das Ervas. Tudo bem com você? É o Cardoso de Paulínia. E eu estou aqui na Basílica de Aparecida. Saí lá de Águas da Prata. E faz uns sete dias que eu estou na estrada. 320 quilômetros a pé. Hoje, tô completando sete dias. E vim aqui pra agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em minha vida. Meus familiares. A cidade de Paulínia que me acolheu. E não poderia deixar de agradecer o Senhor pelos conselhos que me deram, pelos extratos. E Deus abençoe o Senhor, a Dona Lia e toda a sua equipe aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E aí E aí E aí E aí Obrigado.